Oi, eu sou a Fernanda Pteuco e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Hoje eu vou fazer uma salada de feijão. Eu vou fazer salada de três tipos de feijão. E aqui eu queria deixar claro, serve qualquer tipo de feijão. O carioca, o preto, o jalo, aqueles feijões que a gente faz com caldo, servem menos. De preferência os feijões que não fazem caldo. Aqui eu tenho 150 gramas desses três feijões in natura. E aqui 150 gramas desses feijões depois de deixados de molho por aproximadamente 12 horas. Por que a gente deixa de molho? Um, para acelerar o cozimento. Se a gente não deixar o feijão de molho, o que vai acontecer? Ele vai demorar muito mais para cozinhar. Ele fica mais macio quando a gente deixa de molho. E tem uma questão de digestão. Quando a gente deixa o feijão de molho, a gente tem menos gases quando come o feijão depois. Os naturebas dizem que é mais fácil de você digerir certos nutrientes do feijão. Eu sempre digo, os naturebas dizem, porque eu mesma não pesquisei, não fui atrás dessa informação. Eu não tenho essa certeza. Dizem também que folha de louro, quando cozida junto com o feijão, é bom para a digestão. E além do que, dá um gostinho delicioso. Então aqui é o feijão de corda, que ele fica bem grandão. O feijão bolinha, que eu não sei por que chama bolinha, porque ele é bem oval, né? E o fradinho. E é isso, eu vou cozinhar os três separadamente e depois vou fazer um tempero. Aproveitar que é verão, fazer um tempero bem herbáceo, bem fresco, para refrescar um pouco. Banelhinha. A gente nunca usa a água que ele ficou de molho. A gente sempre tira duas folhinhas de louro. Eu vou botar bastante água. Esses três feijões, eles são de um cozimento bem mais rápido do que o carioca, do que o preto. Eu quero que eles fiquem bem tenros. Vou colocar um pouquinho de sal. O sal, ele retarda o cozimento do feijão. Um pouquinho de vinagre. Aqui eu vou usar o de arroz. Pode ser qualquer vinagre. Você coloca um pouquinho de vinagre, ele ajuda a preservar a cor e o desenho do feijão. Ele fica mais bonito. No fradinho, isso fica bem claro. A hora que eu tirar, vocês vão ver. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre nos três. E sal. E é isso. Agora é deixar cozinhar. Aqui é o nosso tempero. Aqui é o nosso feijão de corda que já ficou pronto. Entre 10 e 12 minutos de cozimento. Se você deixa ele de molho, ele é muito rápido mesmo. E quanto mais fresquinho ele estiver, mais rápido cozinha. Eu escorri a água dele, tirei as folhas de louro e deixei ele morno ainda. Morno ele vai absorver muito melhor o sabor do tempero. Aqui entra tudo quanto é tipo de erva, gente. Aqui temos cebolinha. Bastante cebolinha. Salsinha. Duas cebolas médias, cortadas bem pequenininhas. O legal é cortar tudo bem pequenininho. Pra casar com o tamanho do feijão. Tem dois tomates. Aqui até entraria, eu tava conversando aqui. Entraria aqui até um tomate verde picadinho. Ia combinar super bem. Dá pra colocar rabanete picadinho, pepino picadinho. Eu tenho um pouco de problema em colocar pepino dentro das coisas, porque ele é muito perecível. Então se você quer que isso dure alguns dias na geladeira, o pepino vai começar a passar antes do tempo. Se for pra ser consumido tudo naquele dia, tudo bem. Vocês sabem que eu não gosto de coentro. Mas eu vou pôr coentro. Acho que a salada de feijão fradinho, a salada de feijão manteiguinha, como foi eu fiz na minha aula de cozinha brasileira com o manteiguinha, que é super difícil de achar, é feito com o coentro. Eu não vou colocar muito. E eu descobri um truque. Esse aqui, ele tá congeladinho, já picadinho. Congeladinho ele já fica um pouquinho mais fraquinho. O truque que eu descobri é pra ele ficar um pouco mais suave. Deixar ele curtinho um pouco nesse tempero com o vinagre, e com o sal, e com tudo. E ele fica um pouco mais suave, pra quem não gosta de coentro. Depois eu vou testar o sal no final. Azeite. Quanto de azeite? Rega, gente. Vai bastante. Mas o que é importante? A gente vai usar um ácido, certo? Que poderia ser o limão. Eu vou usar o vinagre de arroz, que eu acho que combina muito com o feijão. Gente, aqui se tiver um limão, de preferência um fresco, um cravo, um... Se quiser colocar, por exemplo, limão siciliano, pode tirar as raspas, picar pequenininho e colocar aqui dentro. 150 gramas de feijão. Olha como rende. Porque ele absorveu ainda mais água. Ele vai curtindo. A gente vai comer hoje e tal, mas amanhã ele vai estar mais gostoso, porque... Bom, agora eu vou esperar meus próximos dois feijões. Misturar aqui e tá pronto. Ah, quem não quiser a cebola assim, picadinha, micro, mini... Também fica bom cortar em meia lua, bem fininha. Fica uma delícia. Pode trocar pela roxa também. A roxa fica uma delícia aqui. Feijão de corda, 10, 12 minutos cozinhando. Os outros dois foram 35 minutos. Aquela espuminha que faz em cima do feijão, eu vou tirando. Dizem que tem antinutrientes ali naquela espuma. Se não tiver, é o costume da avó que é bom manter, gente. A gente pode não saber porquê, mas se a avó fazia, tem alguma razão naquilo. Misturei os três feijões aqui, mornos. Provei aqui o sal. Falta ainda um bocado de sal. O sal que vai na água, ele pega muito pouco no feijão. Eu vou botar mais uma pitadona aqui, generosa de sal. Mais um tanto de azeite. E mais um pouco de vinagre. Essa salada não é que não vai estar gostosa agora. Agora, morninha ainda. Vai estar uma delícia. É fato. Mas amanhã, geladinho, depois de passar 12 horas descansando na geladeira, vai estar incrível. A gente mistura bem, tenta puxar todo esse caldinho. Vocês podem perceber que o feijão bolinha que era verde antes de cozinhar, está malzinho aqui. Agora, é só alegria. Daí, gente, isso aqui acompanha um monte de coisa. A gente vai fazer também uma carne seca na manteiga de garrafa. A gente vai fazer um purê de banana da terra. No final, eu vou fazer todo um prato completo. Bem brasileiro. Fica incrível. Próxima vez, eu vou testar com o rabanete picadinho aqui no meio. Eu acho que vai ficar incrível. Vejam o resto da nossa sequência. Receitas brasileiras. Vou ver se eu trago mais algumas bem de verão. Se inscrevam aqui no YouTube. Compartilhem o vídeo. Mandem recadinhos de amor. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Todos eu comprei secos. Se você for à feira e achar um feijão verde fresco, feijão de corda, que é esse aqui, fresco, aquela fava rajada, qualquer feijão fresco também fica uma delícia desse jeito. Daí o tempo de cozimento é bem menor. Que nem batata. Quando a gente vai fazer salada de batata, a batata é sempre morna. Você joga o tempero. Tem um temperinho japonês que eu encontro na Liberdade chamado Shiso. Ele é uma flor roxa, uma folha. Parece até uma folha de parreira roxa. Dizem que é um nigericão japonês. Ele tem uma acidez deliciosa. Às vezes quando eu faço a salada de feijão em casa, faço de feijão branco. E ao invés de pôr vinagre, eu ponho o Shiso. O Shiso, às vezes, ele vem num saquinho já misturado com o sal. Ele fica incrível. E outra coisa que eu troco vinagre também é um tempero árabe chamado Sumaki. Ou Sumagre. Se você achar em casas árabes, também fica uma delícia. Você põe o azeite e o Sumaki. Ou o Shiso. E aí